Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, essa é a nossa 32ª aula sobre Autodesk Inventor, e hoje eu vou falar sobre estruturas, como que nós fazemos um desenho de estrutura metálica simplesmente com um caminho, um esqueleto de esboço. Bom, para aqueles que estão vendo aí o início da vídeo aula deve estar achando estranho o porquê que eu estou utilizando a versão 2014. Pessoal, por um simples motivo, nas últimas aulas eu havia explicado que o meu Inventor 2013 deu um problema. Eu deletei, por razões que eu até agora não sei, a biblioteca de estruturas, de perfis que havia no meu programa. Então ele não está conseguindo encontrar os perfis. Então a solução vai ser executar na versão 2014, ok? A didática vai ser a mesma didática com 2013. Não haverá problemas de executar um com o outro. E outra coisa, que dentro do 2014 não houve alterações nesse ícone, nessa forma de executar o comando, ok? Então não se preocupem, é somente essa aula que vai ser executado no 2014, pelo simples motivo que eu não estou conseguindo executar no 2013. Então há uma saída rápida e eu sei que tem muita gente que está precisando desse conteúdo e eu vou mostrar nessa forma. Bom, primeira coisa pessoal, nós temos que abrir então um arquivo, ok? New. Vou utilizar o padrão métrico, ok? No padrão Standard, Milímetro e PT. Vou clicar no botão Create, que é o nosso botão criar. Isso aí não é difícil para vocês até aí, porque é a mesma didática e eu vou criar um esboço com todo o esqueleto dessa minha estrutura. Bom, Create 2D Sketch, que é o nosso esboço e eu vou selecionar um plano de trabalho, ok? Eu vou trabalhar com um plano que seria o plano XY, que é o nosso padrão aí de estrutura. Vou utilizar o comando retângulo, ok? E eu vou executar um quadro aqui, ok? Não sei se eu vou utilizar a viga I ou viga U ou cantoneira, não importa o tamanho dessa minha estrutura das vigas, porque você está desenhando somente o esqueleto, ok? A sua estrutura pode ter uma dimensão, por exemplo, de 400 por 250 e durante o processo de instalação das vigas, você pode trocar os perfis. Então eu só vou me preocupar com as dimensões externas desse meu conjunto, ok? Então vamos lá, eu vou colocar 400, ok? Por 250, como se fosse um quadro aí metálico. Eu vou executar uma linha bem no meio, no midpoint dessa linha para esta outra linha, simulando então a junção de um reforço, ok? E para finalizar, eu vou fazer uma outra estrutura somente no um dos lados, somente na face esquerda dessa minha estrutura. Então vai ser um quadro, ok? Dividido com um reforço e tem mais uma viga no meio passando entre elas. Por que eu quero fazer isso? é para simular os encaixes de face. Finalizado o sketch, eu vou ativar o finish sketch, ok? É uma peça à parte, não tem aí nenhuma estrutura então até esse momento. E eu vou salvar esse meu arquivo, ok? Porque eu preciso jogar dentro de um arquivo de montagem. Aí está o segredo, ok? Então primeiro eu faço o meu sketch, vou salvar como um arquivo IPT de peça e vou abrir um arquivo de montagem. Bom, eu vou colocar o nome aqui pessoal, peça estrutura, ok? Vou dar um save, ele já salvou no meu computador esse meu arquivo, eu posso fechar esse meu desenho e eu vou abrir um new, ok? Só que dessa vez eu vou abrir agora o standard.iam, que é para assembly. Dou um item de create, que é o meu ícone para ele abrir o arquivo, ok? E ele já trouxe o meu arquivo de montagem. Bom, eu vou ativar o meu place componente, ok? Então dentro aqui do meu campo de componente, eu posso clicar nessa seta para baixo, ok? E eu vou ativar o comando place, que ele vai trazer esse meu componente, ele vai trazer a janela de busca do Windows. Eu vou localizar aqui então a peça estrutura, ok? E ele vai pedir um ponto para eu localizar essa minha peça, ok? Bom, sendo assim pessoal, essa minha peça já está no meu ambiente de montagem. Bom, o que vai mudar agora um pouco é somente os nomes do que eu vou falar, ok? Pelo simples fato de estar no inglês. Se você está utilizando a versão portuguesa aí, é a única diferença. Bom, estrutura já na minha montagem, eu vou clicar na aba design, ok? Na terceira aba do meu inventor, design, e eu vou clicar dentro do meu grupo frame, dentro do ícone insert frame, ok? Que seria inserir estruturas, ok? Então insert frame, ok? Ele pediu para salvar esse meu arquivo anteriormente, por quê? Como eu abri um arquivo montagem, eu ainda não salvei ele. Então antes que dê algum problema, antes que dê algum estresse em relação ao meu arquivo, ele está pedindo para salvar. Eu vou colocar sim, e eu vou colocar aqui, montagem estrutura, ok? Ele está criando um vínculo inicial com a peça estrutura, que ele vai salvar qualquer modificação na peça estrutura 1. Eu vou clicar no ok, e pronto. Ele vai carregar o meu frame generation, que é o do content center do próprio Autodesk Inventor. Isso, pessoal, vem instalado já no seu programa, ok? O que aconteceu de problema no foi no meu 2013, foi que eu deletei essa pasta, não sei como. Ele sumiu do meu computador, ok? Ele não está carregando essa minha biblioteca. Bom, pessoal, a janela insert frame já carregou para a gente aqui na nossa área de trabalho, ok? É a mesma coisa do 2013. Eu vou ficar salientando isso a vídeo aula inteira, ok? Para você não ter problema com isso. Primeira coisa, no frame member selection tem aqui o standard, ok? Que seria aí o padrão de utilização, que seriam as normas. Eu tenho ANSI, DIN, GB, ISO e GIS, ok? Eu vou permanecer com a norma ANSI, não vou alterar. Family, qual seria a estrutura que eu quero trabalhar? Agora sim eu vou escolher. Eu posso trabalhar com tubo retangular, ok? Tubo redondo, eu posso trabalhar com cantoneiras, ok? Posso trabalhar com cantoneiras de abas desiguais, vigas, ISO e assim por diante. Eu vou fazer uma estrutura aqui, pessoal. Deixa eu encontrar aqui. Vou fazer com cantoneira, pessoal, ok? Então aqui, ANSI, L, EQUAL ANGELS, ou seja, ângulos iguais. E quando eu seleciono a minha opção de cantoneira, percebam que a minha orientação já trouxe aqui a imagem de uma cantoneira, ok? Mas qual que é a dimensão dessa cantoneira? Agora nós vamos para o campo de size, que vai dimensionar esse meu item de L, que é a minha cantoneira. Aqui, pessoal, está em polegadas, ok? Então seria uma polegada por uma polegada por um oitavo, uma polegada e treze décimos por um oitavo, tem uma polegada e meia por três dezesseis, duas polegadas, quatro polegadas, cinco, seis, oito polegadas, que é uma cantoneira robusta pra caramba, ok? Creio que aí não é muito utilizado na indústria mecânica, ok? Para uma cantoneira de oito polegadas, eu acho que é preferencialmente utilizável uma VIGAI, ok? Eu não sei ao certo. Só quem utilizou uma cantoneira de oito aí, pode me dar algum exemplo. Eu vou utilizar para esse nosso caso, uma cantoneira de duas polegadas por um oitavo, que já é uma cantoneira senhora, né? Uma senhora cantoneira, é muito robusta, ok? O campo de material, que é o campo do que eu quero utilizar. Eu também posso utilizar o steel carbon, que é aço carbono, ok? Ah, eu quero inóx, eu quero titânio, eu quero uma cantoneira aí de polipropileno. Você escolhe o material que você deseja, ok? No campo aparência, seria a cor que ele vai ter. Eu vou utilizar S-material, que seria conforme o material que eu estou trabalhando. Se eu estou com o steel carbon, ele vai ter a cor de aço carbono. Se eu colocasse plástico azul no material, a aparência seria de plástico azul, ok? E assim por diante. Bom, vamos ao que interessa, vamos colocar então a estrutura nesse meu projeto, ok? Bom, percebam que o meu mouse já está ativado com o item de seleção. Quando eu passo o mouse em cima da minha estrutura 2D, ele deixa na minha estrutura vermelha. Por que isso? Porque o meu item de placement, ele está ativado para a seleção, ok? Então basta eu clicar em cima dessa minha linha, que ele vai projetar o perfil de cantoneira, ok? Nesse caso, percebam que ele está com a can... eu posso girar isso aqui, pessoal. A cantoneira com a aba invertida para o lado de fora, ok? E está com o ponto central. O que é esse ponto central, professor? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Percebam que a minha linha está bem nesse ponto do meu mouse, ok? E a cantoneira está acrescentando medida para fora. Como que eu faço para orientar? Nós vamos ter que olhar nesse meu campo de orientação, ok? E alterar os pontos de referência. Por exemplo, se eu clicar nesse ponto lateral esquerdo da minha cantoneira, porém no centro, ele vai trazer a minha cantoneira para o lado de fora, ok? Acrescentando então a medida. Se eu clicar no lateral direito da minha cantoneira, ele vai trazer a minha cantoneira para dentro, deixando as dimensões da minha estrutura como referência externa, ok? Eu também posso utilizar o item de rotação, ok? Então aqui, pessoal, ó, tem o meu item de offset, tanto na minha altura, quanto no meu comprimento, ok? E aqui eu tenho o ângulo. Se eu colocar 90 graus, ele rotacionou para baixo. Se eu colocar 180, ok? Ele inverteu. E se eu colocar 270, é a medida que eu preciso. E aqui eu posso acertando as referências, ó, centro, face e assim por diante. Ah, professor, mas ele está mudando agora na altura. Sim, porque eu rotacionei a peça. Então, se eu quero ajustar no comprimento aqui para dentro da minha peça, eu vou mudar a orientação agora em relação aos meus dois pontos, ó. Eu posso ter a parte mais externa, no centro, ou encaixado na minha estrutura. Em relação à altura, posso ter faceando a minha estrutura, posso ter ela no meio, ou então faceando a parte inferior. O melhor caso seria esse aqui, ó, que está exatamente na quina de estrutura, ok? Bom, orientação, deslocamento, vai deixar zerado, não vou alterar. Se eu alterar essa orientação, para aqueles que se perguntaram, poxa, se alterar em relação à altura, se eu colocar 10 milímetros, ó, ele afasta 10 milímetros do ponto de origem, ok? Em relação ao comprimento, se eu pôr 20 milímetros, ele afasta em relação ao meu ponto de origem. Se eu coloco valores negativos, ele afasta para o lado inverso, ok? Então, seria isso a minha parte de afastamento. Percebam que essa minha aba ficou grande, né? Eu acho que não teve aí muita noção a dimensão que eu coloquei. Então, vamos diminuir. Tem problema? Não. Eu posso vir aqui em size de dimensões e trocar para uma cantoneira de 1 polegada por 1 por 1 oitavo. Ele já redimensionou a minha estrutura para uma cantoneira de 1 polegada. Vamos selecionar as outras cantoneiras para ele fazer o fechamento, ok? Percebam que ele fechou todo o meu conjunto, ok? Eu vou clicar no item de ok. Ele vai gerar o new frame file, que é um arquivo de montagem, ok? Que vai estar vinculado a essa minha estrutura. E eu vou dar um ok. Ele vai criar todos esses componentes com as dimensões específicas, ok? Todos terão um nome sequencial do 01 ao 06. E eu vou clicar em ok. Prontinho, pessoal. Ele fez a minha estrutura metálica, ok? Exatamente como eu havia pedido para ele. Eu vou só trocar a minha forma de visualização para colocar aqui as linhas, né? De aresta. E olha só. Olhando de quina nas minhas estruturas, as cantoneiras estão sobrepondo uma a outra. Se eu olhar na parte superior fica mais fácil, ok? Eu vou esconder essa minha peça estrutura 1 somente para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então aqui isso não é correto, porque normalmente na indústria se faz um corte em 45 e acaba soldando as faces. Aqui, pessoal, tem um meter, que é o seguinte. Eu vou ativar esse meu comando e eu vou selecionar, ok? As duas faces, ou seja, as duas peças que eu desejo que fique com os 45 graus. Então eu clico na primeira peça e depois eu clico na segunda peça. Ele vai simplesmente executar esses meus 45 graus. Eu ainda posso trabalhar com um gap. O que seria um gap? Caso você deseja deixar um espaço para solda, você pode ampliar esse espaço. Eu vou deixar com zero para ele casar face com face perfeitamente, ok? Na parte de serralheria, o que o pessoal faz normalmente é pegar uma cantoneira, ok? Fazer um corte de 90 graus invertido na peça, dobrar essa face, ou seja, fazer como se fosse uma dobradura, encosta as duas faces e depois eu solto na parte de cima, ok? Bom, para quem já viu isso em serralheria e entendeu mais ou menos como que é o processo. Esse zero não vou mudar. Pronto. Eu vou ativar o comando apply e ele já juntou as faces. Professor, eu vou ter que fazer isso uma por uma? Sim, exatamente. Em todas as junções que você deseja executar, ok? Então, nas quatro quinas dessa sua estrutura de cantoneira, você vai ter que colocar essa junção de meter. Tá, professor, mas olha só, aqui no caso não tem 45 graus. Aqui, professor, ela tem simplesmente uma junção de face. A cantoneira está invadindo aqui as outras cantoneiras. Bom, existe então agora um segundo método para a gente ajustar esse meu processo. O processo de notch, ok? Como que funciona esse meu ícone de notch? Not Frame Member. Ele vai simplesmente eliminar o meu conjunto para encaixar na outra peça. Bom, vamos entender então essa minha aba aqui, essa janela do notch, ok? Ele está representando para mim aqui um item azul e um amarelo, ok? Primeira coisa, eu vou selecionar a peça que eu desejo cortar. E nesse caso, o problema está nessa peça na transversal, correto? Então, eu vou selecionar essa minha estrutura. Agora, eu vou selecionar o Frame Member, que seria essa peça em amarelo, que vai ser a peça que vai moldar a outra, ok? Então, vai servir de referência, vai servir de base. Eu dou um duplo clique, então, nessa minha peça e eu dou um Apply. O que que acontece? Ele vai recortar a minha face da cantoneira, ok? Deixando somente essa parte inferior. Se eu der um duplo clique nessa minha peça, ok? Eu consigo enxergar o recorte que ele fez. Isso, na prática, é difícil de ser executado, ok? Esses arredondamentos, assim, bonitinho, normalmente acaba sendo feito um corte seco e você monta a peça de topo, ok? Você vai repetir o processo, ok? Do Design Note. Lembrando, seleção azul é a peça que você deseja recortar e a peça amarela, no Frame Member, é a peça que você deseja usar como base ou como referência, ok? Então, você vai repetir o processo em todas as peças que precisam ser trabalhadas, ok? Então, eu seleciono primeiro a peça que vai ser cortada e depois a base. Finalizado, ok? Eu ainda posso, pessoal, trabalhar peça por peça, independente. Como que eu faço? Eu tenho aqui o Change, ou seja, a forma de modificação. Eu seleciono o comando, ok? E eu vou selecionar somente um componente. Percebam, pessoal, que esse meu componente, olhando na parte superior, ele não está centralizado. Eu posso vir aqui no meu campo de montagem e centralizar essa minha peça com o ponto de orientação no centro, ok? Ele não mudou as faces, simplesmente modificou para o centro. Ah, professor, era uma estrutura menor, era uma peça um pouco menor, era um tubo quadrado. Você pode vir dentro de Size ou Family e alterar qualquer componente, independente do que fosse, ok? Ele ia permanecer com as dimensões e não iria atrapalhar o seu projeto. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa 32ª aula sobre Autodesk Inventor, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, ok? Para quem estava precisando executar estruturas a partir do frame, é essa técnica que eu utilizo. Recadinhos de hoje. Está vendo os vídeos pela primeira vez? Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, ok? Compartilhe e divulgue esses vídeos com quem está precisando de material sobre Inventor. E é isso aí, galera. Um forte abraço. Por hoje é só. Fui!